E confirmando, quem participou da depredação foi indiciado, foi preso e vai ser indiciado por associação criminosa, dano qualificado, incêndio e a pessoa que foi identificada, perdão, lesão corporal, todos, e a pessoa que foi identificada por tentativa de homicídio contra o menor razão da agressão com fato. Após a contenção da multidão lá, nós conseguimos, através de informações, chegavam as pessoas que estavam na linha de frente atacando a delegacia. E aí a gente partiu primeiro para o senhor que estava num carro, transportando pneus e fornecendo combustível. E, ao chegar na casa dele, aí a gente conseguiu também identificar outros, começou a informar a gente das outras pessoas que estavam envolvidas na situação. E aí a gente passou a madrugada inteira tentando localizar essas pessoas e, ao final, a gente acabou prendendo cinco pessoas. Na verdade, são esses quatro homens que estão aí e mais uma mulher que ficou presa lá na cidade de Luiz Domingos. E a apreensão também foi feita dos dois menores. A gente conseguiu identificar cerca de 15 pessoas envolvidas no fato. 15 pessoas envolvidas. Exato. Só que aí a gente, como a pública se está na área e existe um policiamento forte no dia, essas pessoas possivelmente fugiram da cidade. Mas como a gente já identificou quem são essas pessoas, a gente já está fazendo o pedido de prisão temporária e tão logo que sai a decisão judicial nós vamos cair em campo para prender-se. A gente também vai continuar com o pedido de prisão temporária. E aí A gente vai fazer o pedido de prisão temporária que vai ter tal algumas pessoas,